Yuhuuu! Anybody home? Que bonitinha, né? Essa aqui é a Kátia. A Kátia vai ter nenê. Certo, Kátia? Ela vai fazer uma promoção coração de mãe. Nós estamos na cozilínia, certo? Mostra aqui, ó, o que tem na cozilínia. Olha que bonitinho mesa, legal, né? O tampo em granito. E eles estão com uma promoção especial, a Kátia estava me dizendo, nessa linha aqui, ó. Nesse conjunto, pode chamar de um conjunto, né? Que vem a mesa em granito, certo? O tampo em granito. No caso, quatro cadeiras, nessa cor caramelo, marrom e preto. E se você quiser, tem a opção também da fórmica. Então, do jeito que você quiser. Inclusive, eles fazem aqui sob encomenda, sob medida, de acordo com a necessidade da pessoa. No caso, esse conjunto aqui, a mesa, tampo em granito, mais quatro cadeiras. Um detalhe, deixa eu ver se dá pra mostrar em casa, ó. Tá vendo aqui? Não é palinha, ó. É PVC. Então, é fácil de limpar, resistente, dura mesmo. O preço, dois pagamentos iguais de 465 mil cruzeiros. Tá bom ou não tá? Tá fácil. É uma mãe essa, Cátia, hein? Pelo amor de Deus. Se você quiser, você encontra outras coisas também. Aqui, ó. Mostra. Banquetinha, cadeira em várias cores. Cadeira tubular, né, Cátia? Isso é tubular. Tudo com preço legal, você encontra aqui na Cozilínea. Gostou do que viu? Gostou? Então, eu quero que você analisar a Cozilínea. Domingo eles estão te atendendo das nove da manhã até as quatro da tarde. Promoção até o outro sábado. E, ó, presta atenção. Facilita a pagamento. Vem aqui. Vem aqui que eles estão fazendo qualquer negócio. Aceita cartão de crédito. Pode pagar a primeira à vista e a outra com cartão, tá? Isso. Se você for, tem cheque, cheque, cheque pra 30 dias a partir da data da compra. Tão fazendo qualquer negócio, né? Vem correndo na Cozilínea. Rua Javari, número 9, na Moca. O telefone é 93-3255. Cozilínea. Vou continuar conversando. Alô? Menê?